Mamãe, você pode dar mais alface? Dou, filha. Tá aqui, ó. Tá bom. Tá comendo muito alface, né? Quer que a mamãe corte? Como você vai comer? A minha filha, eu tô comendo o que você lavou. Você tá comendo, filha? Alface. Alface. Tá gostoso? Mamãe, não pode falar quando eu tô comendo. É, não pode falar quando eu tô comendo. Tá certinho, filha. Mastiga primeiro, né, meu amor? Desculpa. Você gosta de alface? Uhum. Muito, muito, muito. Adoro, muito, muito. Gosta muito? Uhum. Alface é bom, que tem bastante fibra. É calmante. É o quê? Fibra é bom. Falou de boca cheia. Dá um alface pra mim? Um só, né? Deu pequenininho. Muito obrigado. O que é o alface é orgânico? Orgânico. Ergânico? É, porque é aqui da horta, né? Daqui de casa, né, filha? É, a gente ficou esperando. A gente ficou lá esperando, escolhemos alface e pegamos. Agora tem bastante alface, né, pra gente comer de saladinha. Tem lá na cozinha? Tem. Tem. Ai, babado. Você vai comer com a mãozinha mesmo? Uhum. É o mais gostoso? Ai, mas um babado. Gente, eu vou fazer tudo de bom. Muito bom, né, filha? Só que agora eu vou papar. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo pro patetá. Mua! Tchau. Tchau. Amém.